Música Na região sul do estado, um novo parque eólico está sendo interligado ao sistema de transmissão nacional. É o Parque de Geribatu, em Santa Vitória do Palmar. Ele conta com 129 aerogeradores com capacidade para produzir 258 megawatts, o suficiente para atender a demanda de uma cidade como Porto Alegre. Geribatu foi inaugurado pela presidente Dilma e o governador. José Ivo Startori destacou a importância da parceria entre União, Estado e Município para vencer desafios. Só iremos avançar juntos. Juntos teremos muito mais a construir pelo Rio Grande e pelo Brasil. Juntos os grandes problemas se transformam em problemas vencíveis e superáveis. Juntos o diálogo produz resultado. Então, contamos com a senhora presidente Dilma e pode contar conosco também. Geribatu faz parte do complexo eólico Campos Neutrais, o maior do estado. Construído pela Eletro Sul, o complexo reúne três parques, o de Geribatu, Hermenegildo e Chuí. Juntos, eles vão gerar 583 megawatts, o suficiente para atender a demanda de 3 milhões e 300 mil pessoas. O investimento é de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Tem energia firme e garantida aqui para quem quiser vir aqui, investir, trabalhar, progredir em qualquer área. Do turismo a qualquer outra atividade.